O Jornal SBT Alenquer está aqui em uma das piores ruas do município de Alenquer, aqui na rua Teodósio Constantino Batista, que já tem muito tempo que já está abandonada. Inclusive, é a via que passa em frente à casa do ex-prefeito de Alenquer, João Damasceno Filgueira. Essa rua, gente, ela está nessa situação que você observa nas imagens. Está toda realmente cheia de buracos, cheia de lama, inclusive aqui várias poças de lama já afetam aqui esta via. A dificuldade nos veículos em passarem, como essas aí que você está vendo nas imagens. Dificuldade realmente é muito grande. Aqui, por exemplo, aonde existia um pouquinho de asfalto, esse asfalto sumiu, é verdade, sumiu. E a dificuldade que as pessoas têm em trafegar aqui é muito grande, viu, gente? É muito grande. À noite, todo esse problema aumenta ainda mais, até porque esta via aqui, ela é bastante movimentada, porque essa rua que passa por aqui, chega até ali ao Seabes, viu, a Escola Amadeu Burlamar de Simões, onde as pessoas ali estudam. É muito movimentada aqui, mas realmente, olha aí, o pessoal dizendo que a rua está muito difícil a situação. Inclusive, aquele cidadão, ele está ali na frente da sua casa. Vamos lá tentar conversar com ele. Saber se já faz muito tempo que essa via aqui está abandonada. Mas, pelo jeito, gente, há muitos anos essa via, ela está abandonada. Aqui é a casa dele, inclusive as poças de lama, estão por todos os lados aqui, na frente da residência dele. Vamos tentar conversar com ele aqui, estar aqui com o seu filhote. É, e vamos conversar com ele, viu? Faz tempo que a sua via, a sua rua está nessa situação aqui? Faz tempo, muito tempo já. Muito tempo já. Muito tempo. Mais ou menos quantos anos? Desde quando chega aí, está quase com 30 anos desse jeito aqui. É nessa situação. Nessa situação. Como é a situação à noite aqui? A noite é perigoso aí, com o negócio de bandido aí, também anda muito aqui. Nessa casa aqui, você junta muito bandido aí. Já aconteceu assaltos aqui nesse perímetro? Já. Já, né? Vocês têm medo de sair à noite aqui? Tenho, eu não saio de noite, não. Até porque, com medo de assaltos e também devido a muitos buracos que existem. É, muitos buracos, é. Está aqui o seu iracido, viu, gente? Está aqui denunciando, inclusive, esta via. E essa água, gente, aqui eles sofrem com a podridão, viu? Realmente, essa água aqui, que já está há muito tempo acumulada aqui, é um mau cheiro, realmente horrível, viu, gente? Horrível. Aqui, o único poste que tem a iluminação pública à noite é esse aqui desse canto. É o único poste que existe, iluminação pública é este aqui. Os outros, todos ficam aí com as lâmpadas apagadas. A gente vai caminhar um pouquinho aqui, vamos caminhar aqui, Moisés, mostrar para o pessoal de casa, realmente, o transtorno que essa rua tem causado às pessoas. Inclusive, algumas casas fechadas aqui, muitas pessoas, inclusive, até venderam as suas casas. Porque está assim, ó, todo destruído. Aqui, por exemplo, as calçadas que as pessoas construíram para melhorar, para facilitar as suas vidas, está ficando danificada porque a água aqui, praticamente, é o dia todo escorrendo. A gente observa aqui que está abandonada. Já faz muito tempo que, realmente, essa via está abandonada e, praticamente, de ponta a ponta. A gente caminha e vê que muito lixo está acumulado, viu, gente? Muito lixo acumulado aqui, às margens da rua. Aqui, mais adiante, olha só, vamos mostrar aqui, Moisés, o pessoal de casa, que aqui já tem uma plantação até de jirimum. É verdade, vamos caminhando aqui e a gente vê que o lixo acumulado na beira das ruas, toda cheia de mato. E aqui, a gente já percebe que já faz tanto tempo que essa via está abandonada, é até difícil até a gente caminhar aqui, viu, gente? Caminhando só para você sentir a dificuldade que a gente tem. Aqui, por exemplo, já tem até uma plantação de jirimum. É verdade, já faz tanto tempo que esta via está abandonada, que ela está nessa situação que você está vendo. Por ali, folhas secas, né? Galhos de árvores também jogados ali na beira da rua. Ali, por ali, balde, papelão. Tudo que não presta é jogado aqui na beira desta via, que é a rua Teodosio Constantino Batista, que fica localizada aqui no bairro do Aningau. Toda via, viu, gente? Desde aqui, desta via da Travessa Colombiana-Mavão, até a rua José Leite de Melo, está em abandono. E segundo o seu iracido, já tem muito tempo que essa via está nessa situação que você está acompanhando. A gente pede, principalmente, ao secretário municipal de infraestrutura, o Nonato, que ele mande uma equipe fazer um serviço, pelo menos de terraplanagem, aqui nesse local, retirar uma boa parte desse cimento que foi colocado aqui há alguns anos e que já está, inclusive, causando acidente. Que ele mande retirar todo este material que fica localizado no trecho da rua Teodosio Constantino Batista. Que uma equipe da coordenadoria municipal de limpeza pública possa fazer um serviço de limpeza aqui desse local, porque já está no limite, viu, gente? As pessoas que moram aqui já não aguentam mais com tantos problemas. E também que o Benteco, ele possa fazer um serviço de iluminação pública aqui, porque neste ponto onde nós estamos, já foram efetuados, inclusive, alguns assaltos, viu, gente? Algumas pessoas que passam por aqui aproveitam o escuro e aí abordam as pessoas, roubam os celulares, roubam carteiras nesse ponto aqui do município de Alenquia. Então, problema seríssimo. Nós estamos mostrando aqui na rua Teodosio Constantino Batista, próximo à escola Amadeu Burla Maxi Mons, próximo aqui à escola Chapeuzinho Vermelho. A gente mostra e está pedindo providências principalmente da Secretaria Municipal de Infraestrutura do município de Alenquer.